Salve, salve baseado pra quem não me conhece, eu sou o Saulo Imanos, a galera do chat pediu então o vídeo hoje, esse é o eco, e esse é o eco. Bora, 3, 2, 1, põe, vamos sortear alguns inscritos para ganhar 50 dólares no PressGoal.net agora usando o cupom site, vai poder participar do sorteio relâmpago dos 3 sorteios relâmpagos live de hoje, vai poder participar também do sorteio mensal de 2 Alpes Medusa, e quem ganhou foi o Elzinho 13, amou, ok, vai, termina o vídeo nessa vozinha ridícula, ou continuo, ou paro, mas será que essa não é a voz do Profit, e se for, aí todo mundo vai querer, se for a voz do Profit, todo mundo vai querer, E o sorteio mensal do mês de Março, exclusivo para as pessoas que usarem o cupom SORTE, no CSGO.net, simplesmente zeram, 2 Alpes Medusas, mais 5 facas insanas, é só depositar no CSGO.net usando o cupom SORTE e preencher o formulário que o link está na descrição, Cada dólar depositado é uma chance para você ganhar o sorteio, quanto mais você depositar, mais chance você tem de ganhar, Então participe agora mesmo do sorteio mensal de 2 Alpes Medusas, mais 5 facas nesse mês de Março. Mano, eu quero tentar fazer um Profit de 50, virar tipo um papo de 150, com 3 dólares, 1.35 e fecha. Será que essa é a voz do Profit? Alô, me dá, meu garoto! Ah, velho, de segunda tentativa, essa é a voz do Profit, mano! 1, 2, 2 cliques, 6 dólares, virou 147 dólares, mano! E agora, gente, aumenta o Profit dele abrindo caixas, E tipo, o lucro já está absurdo, a gente deposita os 50, já estamos pegando uma faca de 150. Ou tenta uma luva! Vamos abrir as caixas free dele? Acho que 50 dólares pode abrir até essa daqui, ó, velho. Vamos abrir as caixas grátis dele para ver quantos dol que devolve. Isso aqui é o cashback invertido, velho. Essa é a voz, então eu posso consagrar a voz do Enzo como a voz do Profit? Tipo, em situações onde a gente estiver perdendo, a gente ativa a voz do Enzo para lucrar. Vai ser tipo a nossa Mara Maravilha, velho. É, só que a gente só pode usar a voz do Enzo em situações realmente importantes, mano. Em situações realmente importantes. Pode eu falar que eu sou o Enzo e estou fumando? Pode, né? Enzos? Não fomem pods, porque nenhum Enzo tem mais de 18 anos. Chegou a faquinha, tá lá. O nome dela é BBC? Tá lá, mano, ele não tinha nenhum item no inventário, ele só tinha algumas caixas e agora ele tem uma faca de quase 800 reais, mano. Coisa linda. Mano, eu vou no safe tentar aumentar o Profit dele. Dá para a gente abrir três vezes a caixa Covert e as três skins que vierem a gente pega para ele. Por quê? Porque o inventário dele não tem nada, só tem a faca. Vamos melhorar o inventário dele, mano. Eu acho que é a maneira mais tranquila. Aí, ó. AK Imperatriz. AK Imperatriz. 26 dólares, a gente já vem e pega. Aí agora, a gente abre uma caixa. Eu tô achando melhor abrir duas Classified agora. Parece que Pau Red. Eu tô achando que, né? Depois a gente termina em uma caixa Covert de novo. Hum, legal, uma USP bonita e uma P90 legal. Ai, a USP vale 40 dólares. Mano, a gente já pegou a faca de 150 dólares, a gente já pegou uma caixa de 26, ainda pegamos essa P90 aqui de 7 dólares. Aí agora a gente vem aqui e finaliza o Profit em mais uma caixa Covert naquele jeitão. O Maracaco é 47 a 19 de 30 dólares, irmão, irmão. Forremos, 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 forremos. Ó, mano, então agora 46 reais com mais 190 reais com mais 158 reais com mais 764 reais. Caralho, mano, ainda falta uma USP que eu conformo é de 40 dólares. Papo de 200 reais, chega. Mano, eu tô achando que essa USP vai bugar e a gente vai ter que pegar outra coisa pra ele. Ó, guys, chegou aqui a Alpe, vamos aceitar. Ela veio com 4 adesivos, tá? Infelizmente ela veio veterana de guerra, mas não tem importância. É, ela vale 194 reais. Vamos fazer um cálculo de quanto que a gente lucrou aqui pro inscrito, então. 194 mais... O lucro aqui na conta do inscrito hoje foi de 1.344 reais. Que em dólar passa dos 250 dólares. A gente depositou pra ele 50 dólares. 50. Usando o cupom SORID que levou pra 70. Então 50 virou 258 dólares. Vamos dar uma olhadinha como que estão os itens dele lá dentro do jogo? Vamos, né? Vamos. Olha só a faquinha dele. Coisa linda, né? Coisa linda, coisa linda. Float 0.14. A faca blue preto laminado. Coisa linda, coisa linda. E os adesivos foram colados bem interessantes, tá? Na área amarela ele colou o Heavy Punk amarelo. Na área vermelha, que tem um pouquinho de vermelho, ele colou o GG, que é vermelho. E na área um pouco azul, escuro, ele colou o Good Look. Ficou um craft interessantíssimo. Linda essa AK. AK-47 Azimov. Linda, maravilhosa. P90 Trigonometria. E aquela P90 pra fazer o contrato pra Alp Azimov. Tá veliqueira, mas eu acho que ele não deve fazer. E a Alp Wildfire, linda também. Infelizmente ela vive trânsito de Guerra Float 0.61. Esses adesivos aqui foram colados em lugares tenebrosos. Tenebrosos. A Alp aqui dá pra tu vender e comprar uma melhor, viu? Se você gostou, chapa o leto do dedo no like. Se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do Saulo pra todos vocês. Tamo junto, amem. E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma